Hoje é dia de iniciar uma nova jornada para muitos acadêmicos novatos da PUC Goiás. Em todas as áreas da universidade aconteceu a tradicional recepção dos calouros do segundo semestre de 2024. Isabela chegou ansiosa para conhecer o campus, onde ela vai passar os próximos seis anos. Afinal, a caloura do curso de medicina se esforçou para chegar até aqui. Foi muito cansativa, fiquei alguns anos no cursinho e agora acho que finalmente vou poder descansar. Cheia de orgulho, a dona Rosane fez questão de acompanhar a filha no primeiro dia de aula, dando apoio essencial para ela. Sempre apoiei, sempre quis que ela fizesse um curso, independente do curso que ela escolhesse. E já que ela escolheu medicina, continuo aqui apoiando. Na escola de Direito, Negócios e Comunicação, o teatro ficou lotado. Já na área 4, os calouros e suas famílias lotaram a sala multiuso da Escola de Ciências Sociais e da Saúde. Um momento de bate-papo e apresentação da estrutura universitária para os novos acadêmicos. Essa recepção calourada é para ambientar um pouco os nossos estudantes. A gente saiu de um ensino médio, vem para o ensino superior. Então, na verdade, a calourada é apresentar a universidade, apresentar os espaços, apresentar a metodologia, apresentar o que ele tem de oportunidade, o que eles podem fazer na Pouco e Goiás no processo de ensino e aprendizagem dele. E no fundo, de fato, tem um ensino de excelência e de qualidade. Quem também chegou cedo no auditório da área 1 foi o Pedro. Aos 19 anos, ele é o mais novo integrante da turma 2024-1 do curso de Medicina. Um sonho que está se tornando realidade. Vai ser um desafio, porque é muita coisa nova e esse curso, assim, eu acho que é bem puxado. Então, vai ser, assim, vai ser bom, mas vai ser bem tenso, assim, mas acho que vai ser bom. Ansioso, o pai do calouro é docente da universidade e sempre orientou e guiou os passos do filho para algum curso na graduação. Mas hoje, o dia é de comemorar essa nova etapa. A gente sempre esteve do lado para apoiar, né, tá certo, a questão da escola, da presença, de participar, né. E hoje, graças a Deus, né, está colhendo os frutos, né, do esforço dele, que ele trabalhou muito, né, estudou muito. É um período também muito difícil, né, antes da faculdade, né, principalmente por um curso que é muito concorrido, igual a Medicina. No encontro, eles também conhecem parte da estrutura de aulas laboratoriais, programas internos e de extensão, que são os diferenciais da PUC Goiás. Além de todo o corpo docente, que dará o apoio a eles entre os 4 e 6 anos da graduação. Tem que conhecer os espaços, os laboratórios, onde é que tem, e como funciona isso, né. Então, existe espaços, etapas para esse funcionamento. Então, é calorado, de fato, é apresentar a universidade e o que ele pode aproveitar dessa universidade no espaço de 4, 5 anos.